Olá galerinha, tudo bem com vocês? Acabei de receber uma informação da equipe do PKXD sobre os patches já multados para transformar eles em montaria. Vem mudança por aí! Isso mesmo! Se você não transformou o seu patch em montaria, aguarde até a próxima atualização de correção de bugs previstas para sair no dia 24 de fevereiro. Hoje o valor é 50 mil moedas. E depois da atualização, vai ficar por 15 mil moedas. Economize moedas e espere atualizar. Essa é a minha dica. Gostou do recado? Bora no like, se inscreva no canal e ativa o sininho.